Fica todo mundo aqui do lado, ninguém vai pra rua não pessoal, fica todo mundo aqui ó Olá você que é seguidor do atual, 5 anos compartilhando a verdade A nossa equipe está aqui próximo, em frente praticamente ao palácio do governo na Compensa Onde cidadãos, homens, mulheres, algumas crianças fazem uma manifestação aqui em busca de direito à moradia Eles trazem cartazes diversos, estão logo na entrada aqui do palácio Há duas viaturas da polícia militar presentes e o protesto é pacífico Nós vamos conversar agora com o Fredson Araújo Ele é da comunidade Monte Oreb, que fica atrás ali do Viver Melhor Fredson, a manifestação de vocês é exigindo moradia, direito à terra onde vocês estão Isso, nós estamos aqui na frente hoje do palácio do governo Exigindo que ele olhe um pouco mais pelas comunidades Nós estamos representando aqui umas sete comunidades Inclusive da nossa comunidade, comunidade Monte Oreb Tem outras, Estrela de Davi, Itaporanga E outras comunidades próximas Então nós estamos reivindicando que ele, com a ajuda dele, ele consiga a liberação dessas terras Pra gente ter uma, poder ter uma moradia digna pra gente Quantas famílias estão nessas áreas sem moradia na tua avaliação? Todas essas áreas, uma faixa de 5 mil famílias Lá no Monte Oreb? É, essa redondeza é uma faixa de 5 mil famílias No total? Isso Então nós temos lá, nós abriga lá, haitiano, venezuelano, colombiano Imigrantes que chegam de outros países, eles procuram a gente, a gente agrega eles lá Então é isso que nós queremos do governador Nós soubemos que ainda há pouco um representante de vocês foi lá pra dentro pra conversar com o governador do estado, Wilson Lima Confirma isso? Confirmo, tem 5 representantes nossos lá dentro que foi falar com o governador Já estão aí dentro conversando com ele O que a comunidade mais precisa atualmente? No momento o que a gente está mais precisando é o saneamento básico, energia, água e principalmente a liberação das nossas terras É a reivindicação que a gente está pedindo pra ele, que ele possa fazer isso pela gente, ajudar a gente a ajudar nesse sentido Obrigado por sua participação Durante a nossa organização aqui, uma outra senhora, de uma outra comunidade também necessitada, pediu pra falar, a gente vai conversar com ela Qual é o seu nome? Bianca, meu nome é Bianca Caroline Que idade você tem, Bianca? Eu tenho 20 anos Qual a comunidade que você representa? É, Cidadão 10 Ela fica onde? No, comunidade Canaã Mas não é o conjunto Cidadão 10, é próximo de lá, né? Próximo de lá Quantas famílias na mesma situação aí? Tinha 400 famílias lá, entendeu? Tiraram a gente como se fosse uns traficantes, não tiveram respeito, muitas crianças, entendeu? Jogaram a gente como se fosse um bicho lá, entendeu? Tem muita gente que está morando em garagem, entendeu? Porque não tem condições, entendeu? Então a gente é ser humano, a gente precisa de um canto pra gente A gente quer a legalização da terra, entendeu? Onde a gente estava, entendeu? Porque a gente não é um bicho, a gente é ser humano, entendeu? E muita gente ficou no prejuízo, entendeu? Das coisas, muitas pessoas ficaram sem nada, entendeu? Por conta disso, porque estava chovendo na hora, entendeu? E muita gente está no prejuízo, entendeu? E a gente quer a legalização, entendeu? Porque a gente não é traficante, entendeu? A gente não é bandido, é pai e mãe de família, entendeu? Que tem criança que necessita, entendeu? De um canto, de um lar Porque não temos condição de comprar, entendeu? Muito obrigado por sua participação Obrigada A gente vai mostrar um pouco as faixas que estão aí, nesse momento São algumas faixas, uma delas está dizendo Aspas, não somos traficantes, somos cidadão 10 É o que disse ainda há pouco essa dona de casa Do lado esquerdo, um pouco mais aqui, próximo ao palácio Há outras famílias também Todas elas com representantes desse local A nossa equipe vai entrar Algumas vieram até com crianças de colo A nossa equipe vai entrar E daqui a pouco vai tentar ouvir O que diz o pessoal do governo Sobre essa manifestação Queremos moradia Queremos moradia Queremos moradia